Tô aqui pensando, o cara passa o ano todinho pecando, bebendo cachaça, falando da vida do povo, cobiçando as mulheres alheias, as velhas nas portas, falando da vida do povo. E o que isso tem a ver, major? É que quando chega a semana santa, o povo diz, posso comer carne não, que é pecado.